Oi maravilhosas e maravilhosos, tudo bom com vocês, gente? Espero que sim. Eu vou estar gravando pra vocês o restante da minha compra que eu fiz agora no vídeo passado. E também vou mostrar pra vocês o que eu comprei, que eu não quis mostrar no outro vídeo, tá bom? Então eu vou virar a câmera pra vocês agora e vou mostrar tudo que eu comprei. E também, gente, eu vou fazer o meu almoço e vou estar gravando pra vocês, tá bom? E por favor, não esqueça de deixar like no canal e inscrever se não for inscrito ainda, tá certo? Gente, então, coloquei tudo aqui em cima da mesa. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou lá no Guanabara. A gente comprou esse paninho aqui, que eu sempre comprava, né, ele antigamente pra secar meu fogão, a geladeira. Que é um pão reutilizável, como tá dizendo aí na embalagem. Eu gosto bastante desse paninho. Papel toalha, compramos esse pão aqui aqui com o Jean, que ele gosta bastante. Compramos biscoito, né, ó. Bastante biscoito pra tomar café, ó. Bastante biscoito. Aqui atrás eu comprei o amaciante pro Tales. Um chocolatinho em pó. Compramos também, gente, esse sal grosso. Pasta de dente. E sabonetes. Comprei esse Rapidez aqui, integral. Ovos. Palmito também compramos. Azeite, leite de coco, essência de baunilha. Pra mim fazer umas panquecas depois. E esse negocinho aqui, gente, antiqueda pra mim botar no meu cabelo. Não tá caindo no meu cabelo, mas... Como eu já tive, já passei, né, por queda de cabelo. Eu sempre gosto de passar pra prevenir mesmo. Queijo e mortandela. E aqui, gente, compramos alho, tomate, alface, cenoura, uma manga. Que é pra mim fazer uma salada. E também batatas. E de mistura eu vou mostrar pra vocês. Gente, como é mistura, teria que ficar na geladeira, né? Então eu não vou tirar a geladeira pra mostrar pra vocês. Ó, comprei a sem moído, né? Carne moída. Tá bem congelada. Compramos também contra filé, a sem, franga passarinho. Isso lá no lambara, gente. E essa carne aqui, né? Esse frango e aquele outro frango eu já mostrei pra vocês ontem. Que é sobre coxa e peito. Então foram essas misturas que a gente comprou ontem. Gente, aqui já tá com a panela pra mim fazer o arroz. Já pisei alho, ó. E botei óleo. E vou catar esse feijão. O arroz eu vou fazer um arroz simples, meio parbolizado. Simples, só com alho e óleo mesmo. E sal. E o feijão já vou fazer meio temperadinho. Que nem eu fazia lá no Rio Grande do Norte, tá? Vocês vão ver tudo aí. E o feijão já vou fazer meio temperadinho. Gente, já cortei aqui Que é cenoura, cebola, batatinha e alho Pra colocar no feijão Depois que ele estiver quase molinho Eu vou colocar essas coisas E depois também vou colocar o de tempero Que eu ainda vou mostrar pra vocês E deixa eu mostrar pra vocês aqui O que eu comprei ontem, né? Que muitos de vocês acertaram, gente Foi a minha churrasqueirinha elétrica Tô muito feliz Há tempos que a gente queria fazer um churrasquinho aqui em casa Mas como é tudo fechado Não tinha como, né? A não ser com a churrasqueira elétrica Que tava promoção, gente, lá no açaio Tava antes por R$95,90, se eu não me engano Aí a gente comprou ontem por R$109,90 Tava aí quase R$15,00 mais cara Mas a gente comprou Porque eu tava querendo bastante E conseguimos comprar a nossa churrasqueirinha elétrica E vai ter vídeo aqui no canal de churrasco, viu, gente? Em breve Até já comprei o sal, a carne, enfim Tô bem feliz, gente Então foi essa aqui e mais uma conquista Pra minha casinha Gente, então O arroz tá no fogo O feijão também Eu vou pedir pro Jean descer lá embaixo Pra comprar uns bifesinho de carne já descongelado Pra me assar Porque se eu for tirar pra descongelar Como eu não tenho muito trono Vai demorar a vida E o Jean até acordou aqui, ó Pode mostrar pra ele É, Jean, tô quase dormindo ainda Minha mãe tá aqui em casa Ninguém tava com a gente hoje Enquanto isso, gente Eu vou colocar os biscoitos nos potezinhos Que tava tudo seco aqui em casa Tá bom? Então deixa eu cuidar aqui Pra não entrar lá Porque daqui a pouco o calhinho já acorda Gente, Jean já comprou a carne aqui, ó Meio quilozinho de carne Só pra gente almoçar mesmo E eu vou temperar só com isso aqui mesmo Não vou mostrar temperando não, gente Porque meu telefone tá descarregando, tá bom? Agora eu vou lá botar pra fritar E já mostro pra vocês Gente, ó Já botei aqui os legumes O feijão Agora eu vou mostrar pra vocês Qual é o tempero que eu vou colocar aqui dentro Tá bom? Pra vocês verem como é que eu faço meu feijão Ó, gente Gente, o tempero que eu vou usar Vai ser um pouco só de cominho Porque cominho Toma muito gosto da comida Então vai ser só um pouquinho de cominho Esse sazão aqui de feijão Que é muito gostoso Muito gostoso mesmo Que eu comprei ontem E pimenta calabresa E colorau Inclusive eu esqueci de comprar meu colorau Tá só um pouquinho, ó Enfim, gente Aí quando tiver pronto eu mostro pra vocês Tá bom? Porque meu telefone tá descarregando Como eu já falei Gente, olha só Eu já fritei a carne A carne já tá fritadinha Tá um pouquinho escuro Mas eu acho que dá pra vocês verem bem Com óleo eu fiz uma farofinha Ó Farofinha mesmo simples Só com óleo Aqui tá o arroz que eu tinha feito E o feijão também O feijão já tá pronto Ficou um feijão bem colorido, gente Ficou bem grossinho, gente Ó Bem grossinho E também coloquei o coentro nele E também botei sal, tá, gente? Na imagem não dá pra vibrar pra vocês muito bem, não Mas eu coloquei colorau Tá bem vermelhinho Acho que na foto que eu vou colocar na capa Vai dar pra ver melhor Então é isso, gente Nosso almoço tá pronto Graças a Deus Agora a gente vai almoçar E eu vou encerrar esse vídeo pra vocês Gente, então é isso Eu vou encerrar o vídeo pra vocês agora Porque eu tenho compromisso ainda, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Foi um vídeo bem simples Bem rápido também Tá bom? Por favor, não esqueçam já De avaliar o vídeo De inscrever no canal Um beijo Tchau